Entre outras vantagens, o aparelho possibilita reproduzir ações em diversos ambientes simulados. Com a troca instantânea de cenários e o exercício de diferentes situações possíveis de serem encontradas na realidade operacional, o material foi entregue ao Corpo de Bombeiros nesta terça-feira pelo governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, em ato simbólico no Palácio Iguaçu. O investimento do governo do estado é de R$ 707 mil. O governador lembrou que a ação dos bombeiros paranaenses nos últimos dois anos extrapolou os limites do Paraná, incluindo operações em outros estados, como o apoio nos resgates das vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, e combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Com o uso do aparelho, a experiência durante o treinamento é potencializada, explicou o coronel Gerson Gross, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, o mundo virtual replica exatamente os equipamentos utilizados pela corporação, como esguicho e mangueira, entre outros. Até o calor do corpo vai mudando conforme o soldado chega mais próximo do fogo, por causa de uma vestimenta que aquece. O comandante destacou que o simulador complementa os materiais que já estão à disposição do Laboratório de Combate a Incêndios da Escola Superior de Bombeiros, em Curitiba. A intenção, contudo, é promover caravanas pelo interior do estado, com a introdução de treinamentos regionalizados, atingindo toda a corporação de 3.200 profissionais.